E aí, internautas? Oi! Saudades de vocês! O que será, hein? Hoje é dia de o que será. E vamos contar pra vocês 10 fatos que temos em comum. Então, o primeiro fato é que... Todas preferem praia. Todas. Não é não? Sol, mar... Bronzeado é o que há da praia. É o que há que não pega, querida. Não, é que, mano, bronzeado da praia é muito diferente do bronzeado da piscina. Comprar de cabeça? É, um camarão. O segundo fato é que todas nós temos tatuagem, inclusive de coração. Ai, que bom! O meu tá no dedo e aqui no braço. Mentira, o meu tá na... Mano, eu tenho muito coração. O meu tá aqui! Eu também, eu tenho muito coração. Vocês viram esse pacate? Não, tá aqui! O meu tá aqui na mão. Cadê o teu? Tá aqui, ó. O peco. Já mostrou. Aqui e aqui. E pra você que tá aí assistindo agora, se você é chifruda, nós também já fomos. Compartilha. Compartilha com as amigas. Liga pra nós. Liga pra nós. Conte o seu problema lá embaixo. Assume aí, porque todas nós já fomos. Quem não foi, um dia será. Então se junta com a gente, que fica, cara, eu já fui. Eu também. O quarto é que todas nós preferimos homens com os cabelos pretos. Não. Não, não. Não, não, não. Calma, não. Não, não, não. Calma, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, o quinto é que todas nós somos gordinhas viciadas em doce. Todo dia, pelo menos um docinho, né? Não que nem a Lenzy, não. A Gabi é tipo uma coisa absurda, porque eu não sei pra onde vai. E pro olho, eu não sei pra onde. Porque ela come doce 24 horas por dia e ainda continua com o corpo mara, né, sua querida? Mas tudo bem, todo mundo aqui compra muito doce. O sexto fato, o sexto fato, o sexto fato, o sexto fato, não deixa eu falar. O sexto fato em como é que ninguém larga o celular, eu durmo com o celular do lado. Eu também. Mas tipo assim, ó, tá aqui, vibrou, vibrou, tá ali. Opa. Opa. Não, o meu despertador, o meu despertador nem toca, não tem música, é só o vibra do celular e eu já acordo. Mentira, eu não, o meu não, o meu é tipo, o meu despertador é bizarro, tem mais de 100 despertadores de horário de um em um minuto, porque eu não acordo, eu não escuto. Ah não, eu acordo só com o celular vibrando, eu sou tão tipo, nossa, tá me ligando. Juro. E o sétimo fato é que todas nós nascemos na década de 90. Eu sou a mais nova, é isso? Você é a mais novinha. Ah, Fê. Novinha, safadinha. Gente, o oitavo. Divesse o segredo, mas a gente não gosta de estudar. Não, não divesse o segredo não, né, eles não gostam mesmo. Quem aqui já fez faculdade? Eu já fiz duas. Não, mas eu não terminei, calma. Ela só se matriculou. Nossa, eu comecei direito, não gostei, larguei, comecei em moda e aí agora eu tranquei, mas eu quero voltar já. Eu me formei já, fiz publicidade. Olha, pô. Caramba. Mas você trabalha com isso, querida. Trabalhei já, agora hoje em dia não. Não, gente, é muito difícil, sério. Hoje em dia ela só fica na vida boa. O ano, ou seja, eu tô no sétimo semestre, falta mais um semestre e eu não aguento mais. Tô por um fio de trancar, sério, mas é muito chato. Não, não, não termina. Eu não arrebento com o fio. O nono fato é que todas nós somos muito fofas e confortadas. Eu só vou te namorar. Vamos apaixonar. Não, ela tem que ter um exagero. Apaixonar. É que a Janine fica morrendo de amores, ela fica sonhando com o namorado dela. Ela fica assim, oi, amor. Ela chama o namorado dela no FaceTime e fala, amor, que saudade. Eu tava com você dois minutos depois, tá com saudade. Amor, tô sonhando com a nossa continha. E pra finalizar, o último fato mais fofo de todos é que nós todas nunca traímos. Ah, nós estamos pra casar, entendeu? É verdade, nunca traí mesmo, não tem coragem, gente. Uma coisa que pesa na minha vida é a consciência. Se eu faço uma coisa que minha consciência fica pesada, eu tenho que ir lá resolver porque eu não devo. Exatamente. E depois vai ter que falar a verdade, então é melhor não fazer merda. Não façam isso. Então vai, gente, se inscreve. Galera, se inscreve, comenta, dá um like. Elogios sinceros, deixa a sua opinião. Elogio comenta aqui, que a gente vai dormir um pouco. E deixem dicas do que vocês querem ver pros próximos. Mamilo! Mamilo, seu amor aí, amigos. Nudes, nudes, tira, 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 tira. Beijo! Beijo!